Em 2020, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, decretou estado de emergência sanitária em todo o território nacional em função da rápida disseminação da epidemia da Covid-19 nos outros continentes. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reclassificou a doença como uma pandemia. Ainda nem existiam as vacinas e os recursos humanos e materiais foram todos redirecionados para o enfrentamento do coronavírus. O estado de emergência tornou possíveis normas como o controle sanitário de fronteiras, a compra de medicamentos e insumos médicos sem licitação, permitiu aos vários níveis de governos medidas como o uso obrigatório de máscaras, a adoção de quarentenas e a autorização emergencial para vacinas. Com a cobertura vacinal de 76% dos cidadãos acima dos 11 anos de idade, a pandemia do coronavírus dá sinais de declínio em nosso território. Nesta semana, o atual ministro Marcelo Queiroga anunciou o fim do estado de emergência. Mas os cientistas alertam que a vacinação e a redução das mortes e do número de novos infectados não são suficientes para garantir que a doença foi definitivamente vencida. Ela está em plena atividade em outros países e ainda pode ressurgir na forma de outras variantes. O fim de uma emergência pode ser medida de governo. O fim da pandemia só pode ser decretado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde tem autoridade, tem conhecimento e capacidade para saber o momento certo. A gente está vendo agora uma retomada da pandemia em alguns países e a gente precisa estar de olho nisso. O Brasil tem que estar preparado. Amenuzou bastante a situação. A gente conseguiu vacinar os brasileiros. Grande parte dos brasileiros estão vacinados. Consequentemente, diminuiu muito o índice de contaminação. Mas precisamos alertar ainda, porque a campanha negacionista com relação às vacinas acabou trazendo prejuízo em outras vacinas. Eu considero ainda 100 mortes por dia um quantitativo muito alto para que o ministro determinasse que fosse o fim dessa situação de emergência que o país viveu por um longo período. É importante dizer que essa doença vem de avião, vem de navio, de outros países aqui no Brasil. Se surgir uma nova variante, como surgiu na África do Sul a Ômicron e chegar ao país, pode criar novas dificuldades e aumento da taxa de transmissão dessa nova variante. Espero que não, que isso não venha a acontecer.